Leia o texto a seguir. Por este tempo eu era estudante de química. Um dia empalmamos no laboratório um pedacinho de potássio, metal brilhante como prata e mole como cera, que se inflama ao contato de água. E saímos para a rua, em charola, dispostas a fazer milagres. Encontramos um grupo de velhos a quem um dos meus colegas desafiou, apostando que seria capaz de fazer fogo dentro da água. Trouxeram uma bacia cheia e no meio da curiosidade geral, o fragmento de potássio zigue-zagueou, boiando nela, crepitando e ardendo com a sua bela flama violácea. Que chique, né? Os homens estavam pasmos. O mais idoso fez o sinal da cruz. Nisso Joaquim Palhaço, sábio do grupo, que não dera a mostra de espanto, examinou detidamente o metal que sobrava e exclamou, repreensivo, olhando para nós com um ar importante e superioridade. Ora, moços, vocês querem brigar com a gente? Isto é prata elétrica. E aí, esse texto aqui é uma crônica, chama Plata Elétrica. E ele falou assim, as equações correspondentes ao fenômeno descrito podem ser corretamente representadas na alternativa. Então, assim, tem um processo acontecendo, tá? E aqui eu quero falar de uma reação que você precisa saber de qual é salteado. Que é o seguinte, Todo metal alcalino, que é da família 1A, reage com água e forma base, a base correspondente, mais gás hidrogênio. Uma reação clássica. Então, no caso aqui, eu tenho potássio que foi colocado em água, tá? E isso vai gerar o quê? A base, que é o hidróxido de potássio, mais gás hidrogênio. Cara, show de bola. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que só balancear. Se eu tenho aqui o potássio bonitinho, é um potássio, um potássio, um O, um O, dois Hs, um O, três Hs. Se eu botar meio mol aqui, dá um H, resolve a parada. Então, isso, eu já vi que está na letra A. E já resolve a questão. Só que assim, tem uma outra reação acontecendo, porque a prata, o potássio reagir com a água, é formação do gás hidrogênio. Só que isso não libera fogo, tá? O que faz o fogo acontecer é que essa reação é exotérmica. E aí, em seguida, se eu tenho hidrogênio, que é um gás bastante combustível, né? E entra em contato com o oxigênio do ar em meio de calor, ele vai fazer o quê? Vai virar água por meio de uma reação de combustão, que é a reação também descrita na A. Então, o experimento descrito tem duas reações. Então, a reação do metal caindo com a água não é a reação que gera o fogo. Ela é a reação que gera o combustível que vai pegar fogo com aquela energia liberada, que é a reação de queima de hidrogênio, tá? Então, uma questão bacana para você saber. E essa reação aí, galera, é a reação que você tem que saber, porque ela aparece demais em vestibulares. É uma reação importante daquelas de inorgânica, tá? Então, letra A. Essa é a questão das ciências médicas. A. 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 A.